Guitaria de comer frutas aqui. não quero chegar muito perto porque se eu chegar perto eles correm eles voam eles vêm comer frutinha aqui bom dia gente, tudo bem com vocês? hoje o som foi um pouco mais diferente dos passarinhos hoje estou aqui de novo a desejar a vocês um ótimo dia uma ótima tarde uma ótima noite aqui o dia amanheceu com o sol mas está com jeito de que vai chover mas está muito gostoso o nosso dia novamente essa noite eu dormi um pouco meio ansiosa porque eu vou ter que fazer um exame na verdade a minha carteira de motorista já venceu e eu tenho que ir lá renovar eu já fui, corri atrás todos os papéis mas hoje é o dia do exame de vista minha e eu não tenho problema mas eu não sei o porquê que eu sou assim cada vez que é marcado algum exame alguma coisa assim que eu tenho que fazer ou levar documento eu fico muito ansiosa não sei se vocês também são assim de ficar ansioso com o que vai fazer eu quero esquecer eu sei que é normal mas quero ver você conseguir colocar na mente e fazer isso não consegue a mente da gente não deixa aí eu vou deixar o Leandro em casa fazendo a lição porque ele tem aula é aula é aula no celular mas que a professora presente conversam tudo sabe e o Estevam vai comigo porque o dia que quando é pra fazer exame essas coisas eu fico muito ansiosa daí eu prefiro que ele vá comigo pra mim não ir sozinha né mas ele não vai nem descer do carro então assim começou nosso dia hoje gente tá maravilhoso de novo o Leandrinho tem aula de manhã né Leandrinho na tarde amanhãzinha tá fazendo a liçãozinha dele ó e ali tá as aulas quem das crianças de vocês também que tá tendo aula assim a aula dele é assim a professora tá falando ali e ele tá fazendo a lição e aqueles lá também são alunos falando são a 3 na multiplicação todas são gente já cheguei do exame fui muito bem graças a Deus é passei não tô com problema nenhum na vista e daqui mais ou menos 10 dias pra mim ir lá no correio de Jafira ver se já chegou a minha carteira então é ansiedade é coisa da cabeça da gente né porque não tem nada aí eu cheguei aqui gente o Leandrinho já tava limpando toda a cozinha pra mim terminou a aula dele e já tava limpando lá pra mim ai é um amor né isso que é bom ensinar as crianças né vai olhando e já vai fazendo então vou mostrar pra vocês o que ele tá fazendo a gente limpando a casa terminou a aula da escola dele e veio limpar aqui é muito lindo né gente ai eu não mandei ele veio sozinho né Leandrinho ajudar a mãe né filho já tá limpando toda a mesa já limpou isso aqui já arrastou tá aqui eu tô com peraí já tá limpando ó Tinha uma cola franquinha em cima da mesa. Ah, achei que era paninho, aqueles panos para limpar a mesa. Você já limpa a mesa, não limpa a mesa? Já. Por que você põe isso? Vamos pegar um pouco. Mãe, não tem algo, não é, Joder? Você está lotado, não é? Vamos pegar uma garrafa aqui, olha. Aqui, aqui, ali, 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 ali. Meu Deus, que braga, mas está muito calor, é bom lá. Ah, estou com fome. Aqui. Aqui. E aí, gente. Eu e o Leandrinho já terminamos. A limpeza da cozinha. E ele, claro, começou tudo, né? Mas já está terminado. É rápido, né? Vou fazer. Meu feijão já está cozinhando ali. E aí, gente. Vamos lá. E aí, gente. E aí, gente. Não, vai, gente. O tempo está mudando para chuva e a gente precisa fechar o saco de milho, então nós vamos lá numa prima minha com a minha mãe para buscar os encerados deles emprestados. Então nós estamos indo lá agora, vai eu e a mãe lá para a gente buscar esse encerado, porque se não chover, daí vai molhar. Essa aqui é a casa da minha prima, está vendo? Então a gente vem aqui para buscar o encerado. Ela fez uma horta aqui e eu fiquei encantada, é a hortinha que eu quero, vou mostrar para vocês. Olha que linda a horta, gente, 6 por 6. Ela comprou a tela, fez o fechadinho, já tem alface, tem brócolis, tem cebolinha, tem rabanete, tudo plantado já. E ela fez com hortinha também. Aí você entra aqui, abre aqui a tamelinha e entra para dentro. Ficou muito legal, né? Olha que legal ficou. Gente, amei a hortinha dela, gostei demais. Aqui é o sítio da minha prima, tá? E aqui é um pomar, só que as frutas ainda estão pequenas, está vendo? Lá tem bananeira, tem café, é um sítio maravilhoso. E bem pertinho de nós aqui também. Moramos bem próximo, aqui a manga. E como eles têm encerado, sabe? E como eles não estão com café na lavoura e também não estão com milho, a gente veio pegar o encerado deles para nós colocar lá, porque agora um ajuda no outro, né? Sempre é assim. Então, estou aqui agora um pouquinho. Olha, gente, graças a Deus está vindo a chuva. Estamos precisando, hein? A lavoura está na hora de receber uma chuvinha. Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus a chuva já está vindo. Olha como está o tempo. Lá no pico já está chovendo, olha. Já está vindo para cá. Se Deus quiser vai dar uma chuva maravilhosa para nós, porque nosso Deus é maravilhoso, né? Chegou, gente. Olha que maravilha. Muito bom, né? Olha os milhinhos lá. Recebendo a chuva abençoada. Isso é bom, né? Não tem dinheiro que pague isso. Vem de graça para a gente, porque Deus ouve a oração da gente e manda. É muito bom. Agora tudo vai ficar gostando, né? A uvinha vai gostar, o milho vai gostar. Tudo muito bom. O que é a gente tem já viu por aqui? A que é a gente tem para hoje? É muito bom. Vamos. Sana lá em fazer ANNOUNCER 2.